Ao prefeito Ataíri, que graças a Deus, com a força desses amigos que aqui estão, vem fazendo um brilhante trabalho. Eu me lembro, quando eu era pirraio, aqui está meu filho, estou pensando na minha mente, quando eu acordava às 4 horas da manhã e saía chamando aqui alguns amigos para a gente jogar futebol aqui na quadra. Então, chamava aqui Maxiel, chamava Bruno Zé Soares, chamava Branquinho, que está aqui na frente, chamava Hérice de Negrição, e a gente jogava essa quadra aí a manhã inteira. E hoje, ter a oportunidade de jogar uma obra muito importante para a cidade e ter o meu filho aqui comigo, passou momentos muito inesquecíveis na minha vida. Dizer a você, Itaíri, parabéns pela administração, você, eu tenho acompanhado, tenho visto a sua persistência, tenho visto o seu empenho em trazer benefícios, em fazer com que a nossa cidade, a cidade que eu amo, a cidade que é aqui, onde ficam as minhas melhores recordações, apesar de estar morando em João Pessoa, mas aqui é onde mora o meu maior sentimento de amor, de gratidão. Sou muito grato ao povo dessa cidade, sou muito grato aos amigos dessa cidade, muito grato a Deus por ter a oportunidade, ter nascido e ter convivido com muitos amigos aqui. Não vou prolongar, hoje é dia de festa, hoje é dia da gente brincar, dizer que apesar desse nome, Léo Jonsson, estar aqui, apesar de ser o nome de Centro de Convenções, mas Léo, infelizmente, perdi um irmão, um irmão muito jovem, um amigo, um pai, um exemplo. Tenho com o Léo, tenho recordações muito boas, são recordações que para sempre viverá comigo, até o fim, até um reencontro. Léo era um irmão, um amigo, um guerreiro, gostava de Léo imensamente, Tive muitas oportunidades de estar com ele e se eu soubesse que Deus ia levar tão cedo, teria aproveitado mais. Infelizmente, a gente não sabe os desígnios do pai, mas a gente espera no reencontro. Quero dizer, Léozinho, Cíntia, Léo ficou na minha memória de uma forma impressionante. convivi com ele até o último dia, até o último suspiro que estive com ele. Vim de São Paulo, cheguei lá e tive a oportunidade de sentir o seu último suspiro, para que ele ficar amacado como se ele tivesse me esperado para ter André até um reencontro. Então, pessoal, não vou prolongar, boa noite, curta a festa. Ao pessoal de fora, sejam bem-vindos, curta a festa com muito carinho, porque isso aqui é uma festa de amigos, de família. Muito obrigado.